MÁFIA 2 Na lanchonete, vamos ver o que dá pra gente fazer Tem várias construções, assim como no GTA Lógico, dadas as proporções, né Ver o cardápio Coca-Cola Cachorro quente, olha, 15 centavos Do cachorro quente, lanche de 15 centavos Café por 7 centavos, giroscópio 17, cerveja Ah, cerveja, 45 centavos Eu vou tomar logo uma cerveja, que todo mundo sabe como é que eu sou Sou cervejeiro De coração, rapaz, e cheguei aqui E vamos ver o que mais a gente pode Interagir já aqui nesse começo do jogo Zardia Q-Box É um centavo a música Meu Deus Não dá pra gente fazer nada aqui, além de comer Provavelmente essa comida, bebida, deve restaurar Nossa HP se a gente precisar Alguém falando comigo O Vitor já encontrou até uma pessoa aqui Mas eu nem mostrei esse diálogo Porque foi só pra mostrar mais ou menos Como são os tempos, né A mulher com 21 anos já casou e tem dois filhos Então vamos lá, indo pra casa da mamãe com a nossa malinha na mão No momento não dá pra gente fazer nada mais do que correr Nessa mesma velocidade, tá Vamos continuar Parece que ia ter outra loja ali O chapéuzinho marca ali no mapa No canto inferior direito Vocês vão vendo Vamos entrar pra ver o que é que tem pra gente De repente até comprar Abrir a porta Tem um maluquinho aqui E aí, pra olhar aqui Ou pra falar com a mulher do balcão Fala com a mulher do balcão Procurar na loja Vamos ver Jaqueta de couro 35 Casal Casual e capa de chuva 67 Também Também Casual 55 Nossa, velho Tudo muito caro Só tenho 27 E 28 Então Não daria pra comprar Mas vocês veem aí que A customização não é tão vasta Pelo menos não parece Como a do GTA Aqui a gente só poderia comprar Trajes Já praticamente prontos Eu não poderia colocar Sei lá Uma camisa vermelha E uma calça Laranja Ou amarela Então Já não dá Mas depois a gente vem aqui Pra ver então o que acontece Gente, saiam na minha frente E eu já vou sair De nada Então A gente Provavelmente o bairro A gente tá chegando aqui Na casa Da mamãe Não é tão vasto Mas Já tem a sua customização Já é bem legal Vipo É você? Eu baixei esse jogo aqui Com todas as DLCs Galera Então Eu tenho aqui Eu tenho aqui Bastante conteúdo extra Que eu não sei ainda quais são Mas vamos descobrir juntos Suba as escadas Até o apartamento Da mamãe Mamãe Por quê? Porque o Vito Todo mundo sabe Que é siciliano E cresceu num bairro Cheio de italianas Então pegou vários costumes Ele tem vários costumes italianos Olha lá Vito Vito Meu garoto Meu garoto É uma mulher Eu pensei Eu vou ver você de novo Francesca e me We wait Hey sis What's going on? We wait for you Sit down Sit down You must be hungry Vito Francesca made you a special dinner Zupa de pollo It's good for you Deve ser tipo uma sopa de frango Almondegada Wow Looks good Frankie It's a shame Your papa didn't leave To see this He would be so proud Vito Yeah Sure Vito You know better Sorry mama Sorry Ah é pra rezar né Bendite a senhora Don't you 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 Vocês veem que eles rezaram meio que latim italiano né Que é bem parecido aí E beleza Comeram aí You should get some sleep Your room is just like you left Exatamente como eu deixei Sei lá Será que tem uma mancha de Porra Em cima da cama Vamos ver Aqui Abrir a porta É Esse é o quarto né Então pressione B Para a cama Para dormir Vamos ver aqui Usar a cama Desligar a luz É Desligamos a luz Então vamos usar a cama Deve funcionar mais ou menos Como um sistema do GTA Que a gente salva o jogo Ao usar a cama né Mio bambino Então vamos lá O dia seguinte Ele não gostou muito do que viu Já quer um lugar novo Vista-se Vista-se Deve ser aqui No nosso Guarda-roupa Mudar suas roupas Vamos lá Conteúdo baixado Made Man Deixa eu ver o que mais temos aqui Made Man Renegade Pack Olha só Caqueta vermelha Com camiseta Então é isso Isso aqui são as coisas Terno clássico De cowboy Com chapéu Terno com colarinho longo Roupas de motociclista Nossa Parece que a gente tem Bastante coisa aqui Mas eu nem vou olhar muito Vamos homenagear O nosso John Marston Que Porra Afinal a série Não seria para substituir O Red Dead Vamos vestir ele De cowboy aqui Pegar essa roupa E vamos ver Como é que o Victor ficaria Ah moleque Que estão aparecendo O John aí Na sua elegante suíte Vamos lá Abrir a porta E vamos ver Já me vesti Ele não me deu Nenhum objetivo Ah tá Com Joe que ele foi preso And get shot again No Exactly Joe probably saved my life Promise That you won't get In any more trouble With that Joe You know Your papa Used to work For this man At the waterfront Named Papa Lardo He's in the union You could talk to him Work hard Like you were Your papa Talk to him Please Promise me You go talk to him Today Ok mama Ok I promise Grazie a Dio Sem não viu O Victor não sei Se ele gosta muito Ele falou no carro ali Quando ele tava com o Joe Que não queria Não gostava muito Das atitudes do pai não Vocês viram que o pai dele Bebia muito Ganhava muito pouco E ainda gastava bastante Em bebida né Então ele Acho que ele não vai querer Acabar como o pai né Vamos lá Vamos lá Vamos pra casa do Joe né Do Joe não É no Joe mesmo Ah não A gente vai falar com o cara né Pra arrumar emprego Como o pai dele Vamos ver Opa Mais uma vez Opa Parece que o bicho pegou hein Soco fraco Esquivar Não é igual ao UFC não hein 1, 2, 3 Olha isso 1, 1, 1 1, 2 Aperte B para o combo de soco fraco Eu tô apanhando aqui Isso sim Beleza Enquanto o oponente tá Isso aí Aperte Y Para o combo de soco forte Beleza A gente não deixa nem levantar né Agora deu uma lição Neste idiota Maravilha Gostei hein Uh Eu desviei aqui Eu sou aluno do UFC Seu manezão Tá pensando o que Olha lá Que bela micuna velho Gostei hein Ah F*** isso É isso aí É isso aí Pega o f*** Você vai ser desculpado Os dois O que é isso tudo? Eu me desculpe Vito Nós não queríamos te preocupar Com isso Me preocupar? Me preocupar com o que? Vamos Dê-me o que está acontecendo aqui Frankie Apenas antes de morrer O Papa Pobre dinheiro Um monte de dinheiro De um aluno Pensando que Ele iria ter um trabalho melhor E pagar ele De volta Nós descobrimos Até depois que você Fora a guerra Quanto? 2 mil dolares O que? F*** O pior é que esse cara Quê quer isso tudo Por fim de esta semana Se não Apenas 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 Eu não vou fazer Esse tipo de dinheiro Trabalhando na porta Quem é esse cara? Eu não sei Mamã não me disser É tudo bem Vito Nós vamos lidar De alguma forma Não se preocupe Eu vou cuidar disso Eu prometo Obrigado Vito Take care Of yourself I gotta get my hands On two grand fast I bet Joe could help me out O Joey Logo o Joey O Joey sempre o safadão Da história O Joey é o malandrão Então vamos lá Vá a casa do Joey Vamos ver se a gente consegue Esses dois mil dólares Para pagar esses caras A visualizar o mapa Apareceu aqui Olha o mapa do jogo Parece pequeno Mas ele é relativamente Grande Galera Dá para a gente rodar Bastante aqui na cidade Mas é bem menor Do que GTA Por exemplo Mas lembrando que esse jogo Aqui é um jogo De mundo aberto Tem algumas coisas Para a gente fazer Mas Vamos correr aqui Ai meu Deus Eu estou super gripado Galera Está complicado Por isso até não teve vídeo Alguns dias aí Sobrou um dia Que eu não fiz vídeo Mas é isso Então o jogo É bem mais linear Do que GTA Mas dá para a gente Dar uma zoadinha assim Com certeza Ai meu Deus Estou espirrando demais Galera Estou só cortando o espirro Aqui Mas estou espirrando demais Vamos lá Ai meu Deus Abre a porta Para o Joey Ué Vamos lá Nossa Minha gripe está foda Subir a escada Né Sobe de novo Abrir porta Dá para abrir Acho que não dá A janela Então vamos lá Vamos subindo aqui E tem essa velhinha É Parece que o Joe Estava fazendo alguma coisa Na noite passada Que não agradou muito Aqui do lado das escadas É aqui né Porta brilha Vamos ver Vamos lá Vamos lá Não, não at all. Come on in, let's talk. You disgusting pig. I picked up these broads on my way back from the store. I've been waiting for you. All right, girls, that's it for now. I got business. Stop by tomorrow, okay? We'll pick up where we left off. Chop, chop. Come on, Joey. Why do we have to stop when we can all have fun? The fun's over, baby. Later, I say. Me and Vito here haven't seen each other for a long time. We got a lot of catching up to do. Looks like you're doing okay, Joey boy. Not bad. I tell you, that little Spanish broad is fucking wild. So how'd it go at home? Good. Mama wasn't thrilled when I mentioned your name, though. You know how she is. She wants me to get a straight job. You're gonna look for one? I don't know, but I sure as hell ain't gonna make the same mistake my old man did. I gotta pay off his debts, then get back on my feet and get my own place. I need to make some real money. And punching a clock ain't gonna cut it. Hey, you can stay with me as long as you need to. And we'll find you a job where you can make good money without killing yourself, all right? Music to my ears. Right now, I'm living off the 20 bucks the state gives me every week. I know lots of people who pay well for risky jobs, so to speak. I'm sure I can line something up for my oldest friend. The working man's a sucker, that's for damn sure. You said it. Okay, step one. I gotta introduce you to Giuseppe so we can pick up them discharge papers. Let's go. Ah, vamos pegar então os papéis da liberação, mas o Victor já mostrou aí que, porra, que precisa de um trabalho pra pagar a dívida, né? Ah, meu Deus. Então vamos lá. Vamos, Joey. A gente vai descer ou não? So you thought about what you're gonna do now? You said you were gonna introduce me to that guy Giuseppe. No, 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 no. I meant, you know, the big picture. When you was over there, didn't you think about what you was gonna do when you got back? No. No, not really. Well, besides the usual, you know. Find a nice girl, settle down. Well, hey, there's gonna be plenty of time for that shit later. Right now, I'm gonna make sure you live a little. Hey, uh, thanks again for that thing with the discharge papers. Hey, all I do is make a phone call. You can thank Giuseppe when we go pick him up. Hey, uh, you think I could, uh... What? Drive, Vito? The roads are icy. You ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Yeah, but this ain't no tank, Vito. This is one of the nicest cars money can buy. I didn't drive a tank. I drove a Jeep. What the hell's a Jeep? It's, uh... Never mind. You're gonna let me drive a car? All right, all right. Here's the keys. Just be fucking careful. All right. So, a gente vai entrar no carro. Vamos ver, né? Como é que é a dirigibilidade do jogo. Eu não lembro de jeito nenhum, velho. Vamos lá. Pressione R para acelerar. RT mesmo. E L para frear. Aqui ele coloca o R e o L como se fosse um botão só. Mas, na verdade, não é, velho. Porque é o RT e o LT, né? Não é o RB. Então, vamos lá. R para acelerar. Igualzinho ao GTA, galera. Igualzinho ao GTA. Okay, now, make it right here. Then just go straight for a while. Ah, tem o GPS já no mapinha. Um contornozinho vermelho. Olha lá, no canto inferior direito. Já dá pra ver, né? O Joe tá preocupado com o Vitor dirigindo o carro, né? Já que o Vitor só dirigiu o GPS lá na guerra. Deixa eu ver aqui. Puxar o freio de mão. É hora de você comprar o seu próprio carro. Olha só. Ó, disse que você precisa pagar por um carro. Então, a gente vai roubar o carro, né? Tomara que a gente possa roubar o quanto antes, né? O jogo também funciona com roubo de carro. Como no GTA também, né? Então, vamos lá. Apertei o A aqui. Desligar o limitador de velocidade. Ah, tá. Enquanto eu tiver com esse negócio aqui, acho que eu não passo de 40 milhas por hora, ó. Ah, legal. Isso pode me salvar. Ó, tem outra coisa aqui. É um posto de gasolina. No mapa dá pra gente ver. Será que tem interação? A gente não vai fazer isso agora, né? E aí? Como é, ali atrás? Ué, mais uma cutscene. Uh, uh. Pegue um monte de isso, bebê. Legal, isso é um 42 Jefferson. Um carro bonito assim, seria um maluco de roubar a janela. Você deve pegar um carro de lockpicks aqui no Giuseppe's. Parece que a gente vai poder abrir o carro sem quebrar o vidro, então. Com uma espécie de chave mestra, né? Chave mítica, sei lá. Olha isso, Giuseppe. Então, mafioso... Pesado, hein? O orgulho do véio. Ele é straight up, né? Sim, senhor. All the way. This here is Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, the best safe cracker in Empire Bay. O orgulho do véio. Papers for you? Yeah, they are. You got them finished already? It was a pain in the ass, but sure, de tal. Well, thanks. This really gonna work? Nobody from the army would bother you again, trust me. You see? What did I tell you? Here's the money. Take your papers, Vito. Pegue os documentos. Ah, tá. Uh, we need a set of lockpicks, too. That we do. And guess who's paying for them? Uh... Compre chaves Misha. Não tem outra coisa aqui no cardápio, digamos assim. Então, comprar chaves Misha aí tem comprado. Foi 7 dólares, agora a gente só tem 20 e 28 centavos. Mas tudo é tão barato aqui, velho. Mas você pode testar isso agora. Aqui. Take this lock. Você só precisa insertar o pick into the lock and lift all the pins. Você usa a wrench to hold all the pins one by one. and all of the pins are set. Just on the wrench. Lock. Use a chave Misha. Ah, damn it. Ah, tá. É aqui no canto inferior direito, galera. Eu coloco pra baixo e aí eu aperto o X na hora que ficar verde. É isso? Não é tão difícil, não. É fácil, Giuseppe. Eu disse, Benedito. É fácil, hein? Não se preocupe. Você vai ter a mão dele. Eu faço isso sempre quando eu coloco minhas chaves no carro. Então, o Joe também tem a chave Misha dele, então, né? Então, se fosse um instrumento tão fácil assim pra roubar carros naquela época, hein, velho? Quantas pessoas eu tenho isso? Você está brincando de mim? Absolutamente. Bom, aqui é a sua chance. Roube o Jefferson. O Jefferson que não é o Jefferson escrito aqui do canal, mas é o Jefferson carro, né? O Jefferson 42. Vamos lá. Segure para arrombar a fechadura ou B para quebrar a janela. Então, vamos de Y, né? Seguramos. E aqui tem aqui pra gente... Opa. E já abrimos. Já abriu. Fácil assim. Ai, meu Deus. A polícia, velho. A polícia quer prendê-lo. Faça o quê? Sim. A polícia quer prendê-lo. Vai ficar querendo, né? Vamos sair daqui. Ai, meu Deus. E a porra da pista congelada muda a jogabilidade. A gente vê aí que o está sendo procurado pela polícia. Que maravilha, hein? Tudo que eu precisava. Todo esse piste, a polícia buzinando aqui pra galera sair da frente. E agora a gente tem que tentar sair da polícia. mas como que a gente faz? Tem duas estrelas, né? Tem uma algemazinha lá e duas estrelas. Olha, agora está diminuindo ali uma barrinha azul no canto. Beleza, conseguimos. Ah, estão me perseguindo de novo, velho. Deus picha a polícia. Droga, velho. A gente tem que sair. Ah, a polícia é aquele quadradinho azul ali dentro do mapa, né? Não, beleza. Eu acho que o carro fica procurado mesmo depois que a polícia está atrás de você. Eu acho que isso é uma das peculiaridades do jogo aqui. Visite a oficina mecânica. Como é que eu faço pra tirar? Ah, eu botei pra esquerda aqui e tirei a música pra não ter complicações com direitos autorais, né? Música dos anos, sei lá, 40 aí, 50. Essa porra deve valer ouro. Vamos lá. Trilha sonora do game, né? Não sei se ela foi composta ou se ela já existia mesmo. Tudo real. Tá, e o que é que a gente faz aqui? Passei na frente da porta da garagem e aperta para a oficina. Vamos lá. Então, mudar a placa ou pintar o veículo é legalizar o seu carro. O Joe está pagando desta vez. Então eu posso fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, mudar placas. Como que eu faço isso? Trocar a placa. Que é ele? Eu vou botar... Sei lá. Nose. Como seria Nose? NS. Vamos colocar... A placa do Nose, então. Nose. Sei lá. Quantos vídeos o canal tem? 350. Pronto. Pensei no número bem rápido e a gente vai comprar a placa de graça porque o Joe está pagando desta vez. Você pode ajustar o motor para aumentar a sua performance. Já irá pagar... O Joe irá pagar para você desta vez. Então vamos lá. Repintar. Modificação básica. Reparar o carro. Faça o seu carro brilhar como o novo. Ele está um pouco danificado. Não danifica assim como no GTA. Então reparo. Acabamos de fazer isso e o Joe também pagou isso. Então... Agora modificação básica. Melhor o desempenho do motor para fugir da polícia mais facilmente. Vai ficar mais rápido o carro. Maravilha. O Joe paga aí. Seu carro está totalmente equipado. Será que dá para repintar? Já que o Joe está... Será que o Joe está... Está pagando também a pintura? Explorar cores. Pode ser... Vou ver as cores que tem. Ah, gostei desse aqui, hein. Beleza. E agora é só sair? Beleza, a gente... Termina aqui agora. Eu acho que já deu tempo de mais um episódio aí, galera. A gente agora já roubou o carro. Já está conhecendo mais a jogabilidade do jogo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais desse jogo. Se você gostou dessa gameplay, dessa série, fala aí nos comentários e diz para mim. Eu devo continuá-la ou devo parar, galera? Fala aí porque ainda esse jogo não é uma série, né? Porque tudo pode acontecer, né? Você pode não gostar. Pode surgir outro jogo e vocês quererem. E aí eu faço com o maior prazer se eu também gostar do jogo. Então é isso aí. Se você gostou desse, dá joinha, favorita, compartilha nas suas redes sociais. E adiciona no Facebook. E a gente bate papo super legal. Se inscreve no canal se você não tiver. Não deixe de curtir também a página do Noze no Facebook, que é por onde eu tenho enviado meus vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui.